Bom dia, tudo bem? O que vai hoje? Deixa eu entender o negócio. Você quer trabalhar no varejo, na padaria, no restaurante, no posto de combustível e você tá abordando o que vai hoje. Você não vai ter emprego assim, seu Jacu. Cara, deixa eu te falar um negócio. Você tem que tratar bem o cliente, falar bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é André, já conhece a casa? É fazer abordagem. E não é o que vai hoje. O que vai hoje vai uma voadora na tua cabeça. Vai um murro na tua orelha. É isso que vai hoje. Para de ser Jacu, pelo amor de Deus. Quer encantar seu cliente? Quer manter seu emprego no varejo? Faça a lição de casa, pelo amor de Deus. Aliás, deixa eu pedir aqui. Você tem um calmante?